Eu estava ouvindo a todos enquanto falavam e até pensei em fazer uma fala talvez um pouco mais ideológica, um pouco mais da minha posição e visão particular de mundo e de projeto, mas até ouvindo a fala do Antony e sabendo dos consensos que são necessários para se montar um empreendimento como esse, um projeto como esse, eu vou talvez abrir mão de pontuar aquilo que eu entendo que seria o melhor do meu ponto de vista para entender que nós precisamos, enquanto cidade, de consensos mínimos para avançarmos. E acho que está faltando há algum tempo a gente fazer esse tipo de postura. Acho que a Nova Orla, a gente está vendo agora o próprio Pontal em obras, o Instituto Caldeira, que é uma confluência de diferentes empreendimentos e visões de mundo, o próprio Cais Embarcadeiro, acho que são exemplos de avanços que podem não ser o ideal do nosso ponto de vista, mas certamente para a grande maioria de quem está usufruindo e enxergando a cidade, é um avanço significativo. Eu tenho também uma preocupação grande com a formatação de um player que pegue toda aquela área, pela extensão da área, e também tenho a preocupação de a gente já ter um engessamento de projeto com direcionamento específico de atividades, que eu sei que estão contemplando interesses que estão aqui representados, por exemplo, culturais, artísticos, enfim, e eu compreendo isso e por isso também relevo, mas eu acho que isso prejudica a viabilidade econômica financeira, que afinal de contas é o que vai pagar a conta. Me preocupa muito que nós percamos a oportunidade de efetivamente democratizar aquele espaço. E tanto a gente ouviu esse tema de como é que a gente pode democratizar, dar acesso público e fazer com que as pessoas possam usufruir daquele espaço. Hoje aquele espaço está privatizado, está privatizado para os burocratas do Estado que lá têm acesso, ponto, a população não tem acesso. Assim como quando a gente escolheu fazer uma gestão pública exclusiva de um espaço com arquiteto que é daqui, fazendo uso de recurso público único somente, a gente está vendo esse espaço mais fechado do que aberto, usina do gasômetro. A gente tem uma série de espaços públicos, pinacotecas, teatros, museus de arte, museus de patrimônio da história do Grande do Sul, que não tem uma frequência tão elevada. Eu acho até equivocado falar sobre a noite dos museus como um exemplo de demanda social pelo uso desses espaços. Afinal de contas é só ver nas listas de frequência dos demais espaços culturais no dia a dia da nossa cidade que não se tem essa mesma demanda. Então é um equívoco supor que nós teremos essa mesma frequência se fizer todos os galpões e transformar eles em atividades como as que a gente ouviu aqui. Nós precisamos condensar esses interesses. Então, por isso, eu acho que essas preocupações de segmentação ou de um formato alternativo de modelo de negócio, onde você possa fazer faseado, segmentado para diferentes players poderem ocupar, talvez fosse uma alternativa. Sei que não é isso que está em debate, portanto, vou abrir mão dessa visão. E também acho que tem algumas falas aqui que estão um pouco descontextualizadas daquilo que é o projeto. Eu ouvi aqui, inclusive, sobre nove torres. Eu não vi no projeto a perspectiva de nove torres, embora eu gostaria. Eu acho que seria ótimo se a gente pudesse adensar mais aquele espaço, pudesse trazer a população para habitar aquele espaço, aumentar a oferta de unidades habitacionais na cidade para reduzir o custo médio da habitação na nossa cidade, fazer com que a infraestrutura urbana do centro da cidade possa ser melhor aproveitada. Mas, enfim, não é esse o debate. Tampouco a questão dos alagamentos, embora uma preocupação pertinente, no projeto contempla também como é que pode ser resolvido com a subtração do muro ou alternativas para dar o acesso e fluidez entre Avenida Mauá, Centro Histórico e Caes Mauá. E existem diversos exemplos no mundo afora de marcos turísticos, de convivência pública social, privada, com verticalização de espaços. Vamos lá. Tem Londres, Boston, Nova Iorque, Buenos Aires, Hong Kong, Seul, Xangai. Todas essas cidades fizeram. Eu podia continuar listando aqui. Agora, Porto Alegre não pode? Porto Alegre tem algum... Algo está no ar que não nos permite fazer uma modelagem diferente? Acho que chegou um tempo em que a gente precisa se permitir um pouco mais. Fazer com que a gente deixe uma possibilidade de avanço se concretizar para que os próximos 30 anos sejam um pouco diferentes do que a gente viu nos últimos 30, que era justamente a privatização de um espaço que deveria ser público para um grupo pequeno de burocratas que lá estão fazendo seus projetos para tentar, de alguma forma, reverter. Então, eu gostaria de um projeto muito mais ousado. Acho que esse é tímido. Mas eu vou abrir mão dessa minha visão particular para que a gente possa avançar como um todo. Então, muito obrigado pelo espaço e pela atenção de todos. Obrigado, vereador Filipe. Obrigado. 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 Obrigado.